O Instagram tá mais do que serelepe, atirando pra todos os lados com as novas atualizações e a gente vai falar sobre uma parada que tem sido liberada agora e em breve deve chegar na sua DM. A gente vai falar sobre as notas agora. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece que você pode se tornar membro ou mandar um valeu aqui nesse vídeo. Eu lembro que durante o desenvolvimento dessa ferramenta eu fiz algum vídeo aqui no canal, só não me lembro exatamente quando. De qualquer maneira, a gente já tinha falado sobre o Instagram com alguns planos ali de ter uma sessão dentro da sua DM, dentro da sua mensagem, onde você pudesse deixar algumas notas, alguns recados ali pra pessoas que seguem você, pra pessoas com quem você troca mensagens ou pros seus amigos próximos. Pra ilustrar eu peguei essa notícia aqui do XDA, que é aquele site que fala bastante com desenvolvedores, mas vários lugares repercutir nessa notícia. A gente lê aqui, ó. O Instagram começa a testar uma nova ferramenta que permite que você deixe recados, mensagens pros seus seguidores. E é curioso que no começo desse texto aqui, eles mesmos lembram a quantidade de coisas que o Instagram tem feito aqui nos últimos dias, ó. Monetização, o update ali, algumas estão falando também de mudanças ali na aba de shopping, a parte ali de proteção contra a nudez, na parte de DM também. Uma pá de coisa, eles estão meio que acelerando lá pra ver se, né, alguma novidade cola. De qualquer maneira, eles lembram aqui, ó, que essa novidade das notas já apareceu pra algumas pessoas que estão com algumas versões ali da 254, a versão do Instagram, 254.0.0.19.109. Pra mim não chegou ainda. Nessa imagem que a gente vê aqui, você vê que você tem justamente a sua caixa de entrada ali, com algumas mensagens embaixo, com as abas que a gente já conhece. Mas, entre a parte de busca e as mensagens em si, você tem uma caixinha ali de notas. E aí ele diz, bem pequenininho ali, ó, compartilhe o que você está pensando com os seus amigos. Parece, né, até vi outro site repercutindo assim, parece muito a função que a gente tinha no MSN, que é um dos primeiros comunicadores ali de computador, que você deixava o seu status, parecido mais ou menos ali com aquele recadinho que você deixa, né, no seu WhatsApp. Não com o status do WhatsApp, que são os stories do Instagram, com o status ali do nickname. Nossa, todo mundo fica criando cada um um nome diferente e fica confuso, né? Mas, seria um recadinho pra você deixar ali pras pessoas. Eles dizem o seguinte aqui, ó, quando você clicar ali na sua nota, vai aparecer um botão na página que vai deixar você escrever algum recado pros seus seguidores. A descrição ali dessa funcionalidade avisa que as pessoas ali que te seguem não serão notificadas. Elas vão ter que entrar espontaneamente ali pra ver o que você escreveu. De qualquer maneira, ele continua no texto. Eles poderão ver aquela nota que você fez durante 24 horas e talvez responder ali como uma mensagem. Essa página ali também diz que na parte de compartilhar, você também vai poder compartilhar as notas com as pessoas que você segue ali, as pessoas que se seguem mutuamente e com os amigos próximos. Então, você vai poder selecionar ali basicamente nesse grupo de pessoas mais seletos, né, que você quer realmente deixar algum recadinho especial ali. Nesse post aqui do Later Blog, a gente vê outras opções, né, como é que tem funcionado já. Aparentemente, tem soltado mais ali pra galera dos Estados Unidos, né, então em breve deve chegar por aqui também. E eles também brincam com esse lance, ó. Essas notas do Instagram são uma coisa meio moderna do MSN? Mesma parada, né? Nessa imagem que a gente vê aqui, ó, você tem ali o campo de notas e as pessoas que deixaram o recadinho ali, né, com uma parte pra ficar visível pra você também. Então, você vê o que as pessoas colocaram, pode responder ou não, e acrescentar também a sua nota, o seu recado, pra essas pessoas visualizarem, escolhendo se você quer os amigos próximos ou só quem você segue mutuamente ali. Tem até, ó, Ana Junker brinca aqui, ó. O Instagram Notes é como se fosse o novo Messenger do, o status do Messenger da MSN. É a mesma coisa, muito parecido mesmo. E aqui, ó, ele aparece inclusive com a notificaçãozinha aqui pra você ver que alguma pessoa deixou um recado que pode ficar visível pra você também. Interessante, mas eu não sei ainda o que pensar. E de fato, não é só uma piada da internet, isso me remeteu imediatamente ao MSN, né? Porque você deixava o seu nickname e colocava um status ali, tipo, meu, tô trabalhando ou preciso de tal coisa, vocês querem fazer alguma coisa, vamos sair hoje? Você deixava algum recadinho ali pra ver se a galera engajava com você. Então, de alguma maneira, pode ser ali um ponto de conversa, um ponto inicial, um gatilho pra ver se alguém puxa um assunto com você, né? Tipo, meu, vai ter um monte de gente biscoitando ali, tipo, ah, estou carente, converse comigo, bate papo comigo. Mas eu não sei, definitivamente não é uma parada que vai mudar a história do Instagram. Porém, como eu disse, eles estão nessa vibe aí de atirar pra todo lado pra ver se é alguma coisa em placa, né? Mas eu quero ouvir de vocês também. A caixa de comentários aqui embaixo está aí pra isso. O que você imagina dessa funcionalidade de deixar recados ali na sua DM e de ler recados de outras pessoas? Será que pode funcionar ali como um ponto de partida pra começar uma conversa? De repente alguém que você não bate muito papo e ela põe ali uma coisa que vocês têm comum? Não sei. Me digam aqui embaixo se você deixaria algum tipo de recado ali na sua DM e se você engajaria de alguma maneira, se tem algum sentido pra você essa ferramenta, se de repente pode ser uma parada legal pro Instagram. Comenta aqui e a gente bate um papo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri